Alexandre, o motorista foi identificado como sendo Francisco Maurílio da Silva de 75 anos. Ele quem dirigiu o carro. Ele tentou uma ultrapassagem mal sucedida para não bater de frente com uma carreta, jogou o carro para fora da pista, capotou várias vezes. Dois filhos do Sr. Francisco, que estava com ele no carro, foram socorridos com ferimentos leves até o pronto-socorro da Universidade Federal de Uberlândia. Neste momento, a Polícia Rodoviária Federal sinaliza o trânsito e o Corpo de Bombeiros está concluindo o trabalho aqui no Anel Viário. O trânsito no local é lento. Nos deparamos aqui com dois rapazes com vida, com alguns ferimentos. E o Sr. Francisco, que estava preso dentro do carro, nós o retiramos, já estava em óbito. Ferimentos graves na cabeça e pescoço. Eu volto com você.